Música Dia 28 de outubro celebramos a festa de São Judas Tadeu Milhares de pessoas de diversas partes do Brasil Vem até aqui para visitar, louvar e agradecer as graças alcançadas Por este santo intercessor E você vai conhecer agora a história de um devoto super especial Que faz questão de divulgar São Judas Tadeu por onde passa Confira Música Estou aqui com Adriano Penteado Ele tem uma história muito legal para contar para a gente Adriano, como começou a devoção a São Judas Tadeu? A minha devoção de São Judas Tadeu começou com a minha avó Com a minha avó Deise Ela me apresentou, ela que me trouxe aqui em São Judas Tadeu em 94 E até então, depois disso, eu senti uma coisa muito impressionante Muita força quando eu vi, quando eu fui apresentado a São Judas Tadeu E a partir daí, eu comecei a frequentar muito e cada vez virar mais devoto E acompanhar tudo Então eu fiquei muito feliz com isso E agradeço até hoje a minha avó por isso, por ter me apresentado a São Judas Tadeu E a partir daí, até então, eu comecei sempre a vir aqui para o santuário Agradecer todas as bênçãos recebidas E até então, hoje eu estou muito feliz E como começou essa história de adesivar o carro? Conta um pouquinho Eu gostaria sempre de estar mostrando isso para todos Então eu comecei a pensar, como é que eu posso mandar, passar essa mensagem da minha fé E de tudo que São Judas fez para mim e para a minha família Então eu adesivei o primeiro carro meu e minha avó ainda era viva E depois disso, todo mundo começou a olhar, começou a ver Nossa, eu parava nos lugares, onde que é isso? O que é São Judas? Aí eu começava a explicar tudo Então comecei daí, também, a cada bênção recebida Eu comecei a ficar muito mais devoto, acreditar muito mais nele, na fé Que a fé, acho que ela vai aumentando, né? Você tem a tua fé e tudo Mas quando você recebe tantas graças, aumenta isso Então eu comecei a tatuar para realmente prosperar a palavra dele E quem é São Judas, né? Então todo mundo, eu tenho um orgulho fantástico sobre isso Que eu mostro a tatuagem, eu explico o que é São Judas, de onde veio Como eu conheci as bênçãos recebidas Então a partir daí eu comecei até a me tatuar todo E praticamente é uma bênção para mim isso daí Se você puder dar um recado para quem está assistindo a gente, qual seria? O recado que eu tenho que passar para todos é Tenha fé, você tem que acreditar em algo Porque a tua fé, ela vai te ajudar muito em todos os sentidos A minha fé que eu tenho em São Judas Sempre eu recebi todas as bênçãos É por isso que você não consegue pegar Você não consegue olhar a fé nada Você tem que acreditar Isso é muito importante A única coisa que eu falo, tenha fé E eu falo de São Judas Eu só tenho que agradecer e receber muitas coisas boas Tenham fé E eu falo de São Judas